Música Olha, agora queremos apresentar pra você o Colégio Tote, aqui em Ribeirão Pires. Eu estou com a diretora Eliette Paulino. Tudo bem com você, Eliette? Tudo bom, senhor. Tudo ótimo. Olha, eu conversei com ela e fiquei apaixonada pela proposta educacional que eles têm aqui. Vamos começar falando. Aqui tem o Ensino Fundamental 1, 2 e Médio. E o terceiro ano do Ensino Médio, integrado ao cursinho pré-vestibular Enem. Certo. Qual a metodologia de ensino aqui do colégio? Sistema universitário. E também é o primeiro colégio de Ribeirão Pires com total acessibilidade. Exatamente. Ele é 100% acessível. E além de tudo isso que a Eliette falou pra você, tem também o portal Web Classes, onde você fica sabendo tudo o que acontece na vida do seu filho. Tem o aplicativo Filho Sem Fila, aulas de teatro, aulas de educação financeira, de empreendedorismo e muito mais. É claro que o nosso vídeo é curtinho, né, Eliette? A gente adoraria ficar falando muito. Mas como não dá tempo, a Eliette tem um convite pra você. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos na rua Oswaldo Cruz, número 2, Vila Tavolaro, Centro Alto de Ribeirão Pires. Será um prazer receber-nos. O nosso telefone. 4823 2936. Isso. Venha conhecer o Colégio Tote. Eu tenho certeza que você vai se encantar com a infraestrutura, com o projeto educacional. Ela vai falar um pouquinho do corpo docente pra você também. Colégio Tote, aqui o seu filho é mais feliz. E aí